Olá, tudo bom? Eu sou o professor William, nossa intérprete Aelane. Hoje falaremos de matemática, né? Obviamente. E antes de iniciarmos as nossas aulas, eu tenho um recadinho para vocês. Primeiro recado, acesse o Classroom, realize a atividade obrigatória, a atividade vai garantir a sua presença, tá? Nesse acesso, você também encontra os materiais que eu utilizo nas aulas e também a versão online do livro didático. Caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique a possibilidade da retirada de materiais. Ao entrar em contato com a sua escola, também verifique os dias e horários dos meetings das aulas, das reuniões que seu professor realiza semanalmente, ok? Então, veremos aí. Na aula anterior, nós vimos zero ou raízes da função quadrática, situações, problemas envolvendo zeros de uma função quadrática. Na aula de hoje, nós veremos gráfico da função quadrática, ok? Como é que são as etapas para que eu determine o gráfico e qual o modelo, qual o formato do gráfico de uma função quadrática, ok? Lembrando, o formato da nossa função quadrática, né? f de x igual a x quadrado mais bx mais c, com o meu a diferente de zero, que é o que caracteriza essa função, coeficiente de x ao quadrado diferente de zero, b e c são números reais fixos e x pode ser qualquer número real, tá bom? Então, gráfico de uma função quadrática é representada por um gráfico do plano cartesiano, chamado de parábola, né? Então, quando eu represento uma função quadrática no plano cartesiano, eu tenho um gráfico e o formato desse gráfico é chamado de parábola, né? Essa parábola pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando eu falo de concavidade, né? Eu estou olhando aqui, é o meu interior da curva. Então, ele pode ser voltado para baixo ou pode ser voltado para cima, ok? Então, construir o gráfico de uma função quadrática. y igual a x ao quadrado menos 2x. Então, no lugar de f de x eu também posso encontrar o y ali. Você precisa seguir um roteirinho, né? Que alguns professores também acham, é uma receitinha de bolo ali. É uma receitinha onde você vai seguir aquelas etapas para que você construa o gráfico da função. Primeira coisa, você atribui valores para x, né? Primeiro, atribuímos alguns valores a x. Depois que você determina os valores que você quer para x, o que você vai fazer? Aplica esses valores na função e calcula o correspondente, né? Anotamos o ponto no plano cartesiano, ligamos os pontos assim obtidos. Então, vejamos a primeira parte aqui, ó. Eu preciso escolher números para x. Vou escolher x igual a menos 1, tudo bem? 1 negativo. Vou aplicar menos 1 aqui e aqui. Então, como é que fica? No lugar de x eu coloquei menos 1, eleva ao quadrado, menos 2 vezes o menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo e menos 2 vezes menos 1 é 2. O que eu tenho lá? O meu y igual a 3. Coloca na tua tabelinha. Ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês e nós já retornamos aí com os outros pontos, né? Vamos ver se você escolheu aí os mesmos valores utilizando, encontrou os mesmos valores para y utilizando ali x igual a 0, 1, 2 e 3. Ok? Vamos ver se você escolheu aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Voltando então com a nossa solução, continuando aqui, depois que você determinou o valor de y igual a 3, o próximo a calcular é o x igual a 0, né? Então para x igual a 0, o que eu faço lá? Substituo 0 no lugar de x, onde tem x eu vou colocar 0, então ficou 0 ao quadrado e menos 2 vezes 0 também. Aqui 0 ao quadrado é 0 e menos 2 vezes 0 é 0, então quando x é igual a 0, o y vai ser igual a 0 aqui também, né? Com o comentáriozinho esse gráfico, esse gráfico deve passar pela 0, o x igual a 0, o x igual a 1, onde tem x eu vou colocar 1, 1 elevado ao quadrado e menos 2 vezes 1. Olha só, o menos 2 vezes 1 é menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2 menos 1, anotei na minha tabelinha, depois disso para x igual a 2, onde tem x eu vou colocar 2, 2 elevado ao quadrado menos 2 vezes 2, eu tenho 4 menos 4 e olha só, o 0 apareceu novamente, né? Então se você lembrar da aula anterior, lembra que tinha o lançamento daquele objeto lá, quando o objeto passa, quando ele está subindo, ele passa por uma altura quando está subindo e ele passa pela mesma altura quando ele está descendo. Então você tem pontos, valores para x nessa função que tem a mesma imagem, ok? Isso é comum, não vá achar aí que você acabou errando em alguma coisa, ah, como que deu o mesmo resultado? Para a função quadrática, isso é muito comum acontecer. E para x igual a 3, o que eu tenho lá? Onde tem x, coloca 3, 3 elevado ao quadrado e menos 2 vezes 3 aqui. 3 elevado ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, menos 6 e eu tenho um y igual a 3, olha só, de volta, né? Nós temos essa situação aí. Bom, vejamos agora, o que eu preciso fazer? Tem o meu plano cartesiano, eu vou anotar aqueles pontos ali, ó, menos 1 para x e 3 para y, 0 para x e 0 para y, 1 para x e menos 1 para y, 2 para x e 0 para y e agora 3 para x e 3 para y também, ok? E esse gráfico a gente acaba ligando ele como? Na mão mesmo, né? Porque a gente dá esse formato, se você for trabalhar com uma régua, o gráfico fica estranho, né? Fica uma linha que assim ele fica meio, não é interessante que você faça isso, ok? Então, onde eu tenho as raízes, olha só, as raízes são os pontos onde o gráfico toca o eixo x, ó, o gráfico tocou o eixo x aqui no 0 e 0, então 0 é uma raiz e tocou aqui novamente no x igual a 2, então eu tenho o 2 como uma raiz, tá bom? Como um 0 da função também, vértice da parábola, ó, quando a concavidade é voltada para cima, o interior da curva é voltado para cima, o que eu tenho? O ponto mais baixo ou o mais alto, se a concavidade for voltada para baixo, nós chamamos de vértice, certo? Exercício para vocês praticarem agora, né? Construa o gráfico da função quadrática y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, lembrando, atribuir valores para x, calcula as imagens de cada valor de x, anota os pontos no plano cartesiano, liga os pontos que você encontrar, certinho? Então, o que eu vou deixar para vocês? Vou deixar para vocês já uma tabelinha aqui, ó, com os valores de x já escolhidos, certo, gente? Então, um tempinho aí e nós já voltamos com a solução. Então, um tempinho aí, ó, com os valores de x, calcula as imagens de cada valor de x, calcula as imagens de cada valor de x. Então, um tempinho aí, ó, com os valores de x, calcula as imagens de cada valor de x. Então, um tempinho aí, ó, com os valores de x, calcula as imagens de cada valor de x, calcula as imagens de cada valor de x. Então, um tempinho aí, ó, com os valores de x, calcula as imagens de cada valor de x, calcula as imagens de cada valor de x. E assim, ó, com os valores de x, calcula as imagens de cada valor de x. Legenda Adriana Zanotto 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 Próximo valor quando x é igual a 1 Então onde tem x eu vou colocar 1 Realizei a substituição aqui Menos 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 3 Não esquece o seguinte, como não tem parênteses aqui, esse sinal está fora do parênteses, ele não é elevado ao quadrado, tá? Se talvez você tenha deixado esse menos 1 positivo ali, ficou 1 positivo, cuida com isso, ok? Então, vamos lá, ó, menos 1 com menos 3 dá menos 4, o que vai acontecer aqui? Menos 4 mais 4, y é igual a 0, ó, x igual a 1, y é igual a 0, o que eu posso observar? 1 é raiz. Foi lá, foi lá, pra x igual a 2, onde tem x, substitui por 2, menos 2 elevado ao quadrado mais 4 vezes 2, agora você já sabe que aqui continua negativo, né? Então fica menos 4 mais 8 menos 3 e eu tenho y igual a 1, x igual a 2, y igual a 1 Quando x é igual a 3 Menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 Menos 9 mais 12 menos 3 Y igual a 0 novamente O que eu encontro aí, ó, é raiz, 3 é raiz Porque o meu y ficou igual a 0 E agora pra x igual a 4, né? Nós podemos ver aqui Menos 4 elevado ao quadrado menos 16 4 vezes 4, 16, vai zerar essa parte E eu tenho y igual a menos 3, né? Nós também podemos dizer que esses Esses valores aqui, esses valores de x são simétricos Em relação ao eixo da parábola, tá bom? Olha só Quando x é igual a 0 Y é igual a menos 3, x igual a 1 é igual a 0, é raiz Esse pontinho azul aqui ficou o nosso vértice, né? 2 pra x e 1 pra y 3 é raiz, então fica no eixo, né? 3 pra x e 0 pra y E 4 pra x e menos 3 para y aqui, ó Então, concavidade voltada pra baixo Ponto mais alto é o nosso vértice Em relação ao eixo da parábola Que é uma linha imaginária que você pode traçar aqui, ó Eu posso dizer que esses valores são simétricos, ó A distância do 1 até essa linha É a mesma distância do 3 até essa linha Do 4 até aqui vai ser a mesma distância Do 0 até aqui, ok? Raízes, vértice O que nós temos aí pra lembrar, ó Esse gráfico aqui, concavidade voltada pra cima Esse A, coeficiente de x², é positivo Então, quando você olha pra tua função Você já consegue dizer se ela tem concavidade voltada pra baixo ou pra cima Se você lembra disso aqui, ó Coeficiente de x², aparece um sinalzinho negativo aqui Concavidade voltada pra baixo, né? Então, aqui A menor que 0 O símbolo de menor Quando um número é menor que 0 Significa que ele é negativo E quando um número é maior que 0 Significa que ele é positivo, ok? Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Gráfico de função quadrática Na próxima aula, nós veremos Vértice da parábola Certo, gente? Aproveito pra agradecer a atenção de vocês Não esqueçam de realizar suas tarefas, tá? E surgindo alguma dúvida, também entre em contato com o seu professor Agradeço mais uma vez Um abraço e até a próxima Agradeço mais uma aula